Castle of Illusion, no Master System, aparentemente é um jogo completamente diferente do jogo do Mega Drive, o que significa que, com certeza, deve valer a pena jogar aqui. Bom, eu digo completamente diferente, mas eu acho que em termos de história e etc. é a mesma coisa, mas tanto faz, não simplesmente jogar, você pode praticar ou você pode jogar normalmente. E tem um mago aqui, você deve encontrar as sete joias arco-íris, que era a coisa que você fazia no Mega Drive, eu não tenho certeza. Ok, nem Sam e Isabel, os mestres da ilusão estão sendo os mestres da ilusão e tá tudo certo, mas... Isso aqui, se eu não me engano, é um jogo que é feito pelos mesmos responsáveis pelo Asterix no Mega Drive, portanto, isso acaba sendo algo bem diferente. Pra início de conversa, uma coisa que eu já... Oh, não! Isso já foi um início maravilhoso aqui. Meu, eu não sei se... Eu não sei como o Game Overs funciona aqui. Isso é algo que eu não tinha pensado. Quer saber? Eu vou simplesmente reiniciar aqui. Eu não fiz literalmente nada. Portanto, eu preciso recomeçar isso aqui. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Eee, tudo bem. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Bup! Estamos de volta! Como se nada tivesse acontecido. Mas... E é, uma coisa que eu já percebi aqui enquanto eu estava testando o jogo aqui... E é, você pode agarrar coisas. O que, se eu não me engano, não era algo que você podia fazer no Castle of Illusion normal. Isso é algo novo, é algo diferente. E o level design também. Tipo, na primeira fase você sempre tinha a opção de ir pra lá. Eu não sei, mas tipo... Olha, tem algo sobre como tudo está funcionando aqui que... Ahá! Moeda adquirida. Que está realmente me lembrando de... DuckTales no NES, o que certamente é algo interessante. Meu, essas cavernas aqui são... Grandes. Tipo, nesse ponto, no Mega Drive já não era pra... Eu ter chegado no chefe? Eu acho que sim. Mas, ah... E é, isso... Isso é notável. E o salto que você tem é realmente grande. Ok. Olha, espera um momento! Só que não é literalmente o mesmo design da... Da selva amazônica em DuckTales no NES? Oh! O Mickey está completamente chocado com essa reutilização de level design. Ah! Mickey também fala em terceira pessoa! Ahá! É isso que acontece quando você é uma mascote tão poderosa! Ah! Mickey gostaria de não precisar falar em terceira pessoa? Mas isso não está... Adentro das... Vontades de Mickey... Ok. Não, sério. Isso... Oh! Ah! Eu... Hum! Isso... Eu... O tesouro aparecendo... Eu... Eu tô... Mas... Ah! Isso aqui é level design reutilizado do jogo da Capcom! Tipo... Eu... Ah! 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 É o que eu tenho a dizer sobre isso! Se alguém... Se alguém... Ah! Tiver comprovação que eu estou simplesmente, sei lá... Inventando coisas aqui no meu cérebro... Por favor, me diga! Porque... Eu... Isso aqui só tá se confirmando cada vez mais! Isso aqui você não... Uou! Não sobe... Ali... Mas... Ah! O que eu ia dizer... Ali é que... Ah! Quando você acelera o jogo aqui... Naturalmente, pelo fato disso aqui ser um jogo de Master System e rodar super fácil... Você vai meteoricamente alto velocidade... Ah! Com as aranhas ali em cima também... Estranho! Muito, muito estranho! Mas... E é! Isso aqui já... Imediatamente tá parecendo mais interessante do que o... Ah! Castle of Illusion original, apesar de tudo! E é! Eu me lembro de... Por que eu não peguei aquele bolo? Eu não sei! Eu me lembro desse caminho aqui ser um caminho secreto! Ok! Tudo... Tudo bem! Deixa eu simplesmente... Fazer tudo reaparecer ali... Talvez com uma... Oh! Ok! Eu sei porque isso aqui existe! Isso aqui existe pra você colocar ali, tipo... Ou não? Peraí! Ahá! Ahn... Da mesma maneira que você jogaria no... DuckTales original! Isso... Isso aqui tá tão... E aqui você quicaria com o tio Pati... O quê? O quê que está acontecendo aqui? O quê que está acontecendo aqui? De todas as coisas que eu imaginava que eu fosse... Testemunhar aqui assim que eu iniciei o jogo... Isso não seria! Mas... Ok! Tudo... Tudo bem! Respira! E simplesmente... Engaje com o videogame diante de você! É... É melhor aqui! Ei! Agora a gente tem a parte das folhas! Ó! Qual é? Eu só tenho a mim mesmo a culpar sobre aquilo! De propósito, não tem maçãs pra você arremessar aqui! Isso aqui é puro platforming! Ahá! Agora isso aqui parece ser um pouquinho mais diferente! Tem uma maçã ali! Qual o significado dessa maçã? Eu não sei! A propósito, considerando... O fato daquele... Que eu escutei quando o Mickey levou pancada... Ahá! Considerando aquele... Ser... O fato daquilo ser o mesmo de Tales Adventure... Eu acho que esse jogo deve ter sido feito pela Ancient! Pra falar a verdade, eu devo... Eu devia ter prestado mais atenção... No... Que eu tinha visto antes, mas tudo bem! Então... É o Airman! Mickey pode derrotar o Airman! Oh, não! Eu tô jogando mal! Eu tô jogando mal! Mickey pode derrotar o Airman! Mas não se eu estiver jogando mal! Quer saber? O que que eu tô fazendo? Ah! Eu já aprendi que não é uma boa ideia acelerar! Então, tudo bem! Tipo, é só isso? É só isso que você tem que fazer aqui! Mais nada! É realmente simples e fácil... Você derrotar esse chefe, mas... E é basicamente o Game Fill desse jogo! Acredito que é basicamente idêntico... Ao Game Fill do Asterix! Então... Isso é um... Algo sólido! Como base para um jogo, mas... Ok, deixa eu... Colocar um... Ué! Safe State rapidão aqui! E eu vou simplesmente... Morrer de propósito aqui! Oh! Ok! Às vezes vai super rápido, às vezes não! Pera aí! Uau! Você tem nove continues! Ok! Tudo bem! O teste foi feito aqui! Deixa para lá! Eu não tenho... Ah... Que me estressar de maneira... Alguma! Mas... E é ok! Tudo... Tudo... Tudo bem! Vamos simplesmente seguir por aqui! Parece bem lineais! Para falar a verdade... Isso aqui especificamente está me lembrando bastante... De uma das fases de Asterix! Ah... Dá uma para eu pular em cima... Pera aí! Ok! Oh! Eu posso não poder pular em cima, mas eu posso... Ah... Subir naqueles blocos, provavelmente... Ah... Através daqui... E aí é ok! Através daqui! Oh não! Foi destruído completamente! Ei palhaço! Aquilo foi palhaçada, você ter me atingido desse jeito! Mas quer saber? Tudo bem! Tem... Um... Barril! Ok! Ah! Eu quase errei completamente aquele barril! Mas eu sobrevivi! Oh meu Deus! Eu estou conseguindo falar em primeira pessoa! Eu passei anos! Anos! Para poder... Para isso poder acontecer! Oh! Graças a Deus! Finalmente! Oh! Ok! Ahn... Yeah! Eu não sei quais as opções que eu tenho aqui para seguir em frente, mas... Obviamente aquilo, ao ser mais difícil, era a opção correta ali, mas... Yeah! Depois disso aqui... Oh! E nós temos quebra-cabeças com botões? Eu compreendo! Eu vou abrir o DuckTales aqui no emulador só para testar e ver se o level design é realmente a mesma coisa. Ou eu podia, sei lá, abrir o DuckTales Remastered, mas aí eu ia ter que baixar o jogo e isso seria inconveniente. Propósito... Peraí, isso... Ok! Isso causa dano! Bom de se saber! Uou! Isso passou perto! Mas... Yeah! DuckTales Remastered é um jogo notável, porque ele basicamente estava quebrado em algum ponto em placas de vídeo NVIDIA e eu não me lembro disso ter sido corrigido nunca. Depois eu vou ter que dar uma olhada no Steam para ver isso. Basicamente, eu acho que o jogo travava na última fase, mas talvez exista alguma maneira de fazer tudo funcionar. Eu não quero mexer com esse macaco, simplesmente deixa ele desaparecer ali. Ok, você não pode saltar para cima após você estar numa escada. Simplesmente não há impulso sufici... Hein? Oh! Oh! Ok! Ok! Nós temos enganações aqui! Espertinho o jogo! Era para a gente simplesmente ter percebido aquilo ao ir por baixo. Eeeh! Memórias daquele vanguim de Alex aqui! Sem dúvida alguma. Ahn... Ligeiramente imitando... Oh! Acho que... Yeah! Ok! Isso não foi bom. Ligeiramente imitando o ato a propósito ali por acidente. Ahn... Ok! Eu posso ir nessa direção, mas essa é uma direção que... Oh! Oh! Tem um baú aqui! Temos baús! E nesses baús... Oh! Uma vida! Maravilha! A gente simplesmente consegue as orelhas inteiras do Mickey. Ahn... Será que o... Mickey vende merchandising de si mesmo... Ahn... Dentro do universo? Eu não sei. Ok! Você pode ficar quicando aqui bastante. Esse jogo é melhor. Esse jogo é melhor do que o Castle of Illusion de Mega Drive. Simplesmente é. O level design é tão... Tantas vezes mais engajante. Que é incrível. Oh! Peraí! Não sei exatamente como isso aqui funciona. Ahá! Ah! Qual é? É basicamente... A mesma coisa que o trampolim de Mario 1. Provavelmente uma inspiração direta. Mas é... Todas as fases aqui serão mais ou menos meio do que um labirinto. Porque... E é... Isso aqui tá mais ou menos sendo um labirinto. Mas tipo... É pequeno o suficiente pra não ser um verdadeiro labirinto. Ok! Beleza! Eu consegui uma chave. Novamente. Mais mecânicas sendo reutilizadas de Asterix. Pelo que eu me lembro. E um bolo inteiro é o que a gente consegue. Significando que o chefe é o que a gente vai enfrentar. Ok! Oh não! É basicamente um daqueles macacos. Só que com... Pintura de chefe aqui. Que... Ok! Meio que me lembrou um pouquinho do... Do Javali. Do Sonic 2 de Master System. Algumas coisas podem ser reutilizadas aqui. Agora que eu tô pensando. Mas... Tudo bem. E ok! Na Terra dos Doces. Nós temos um autoscrawl que extra me lembra. Uh-oh! Ih! Tenho que atirar isso aqui. Aqui. Extra caro. Oh! Uma vida a gente consegue como recompensa. Maravilha! Me lembro da fase de autoscrawl do Asterix. Mas... Ainda. Mas... É. E os gráficos são realmente bons. Propósito. Isso é algo que deve ser mencionado. E não deve ser negado. De maneira alguma. Tipo, mesmo com essa simplicidade. E o fundo. Ok! Isso é uma maneira interessante. De criar uma crise. E uma crise aqui. E uma crise foi criada. Certamente. Ok, ok. Você tem que ativar a plataforma. Joga o baú no baú. Yeah! Beleza. Ok. Dificuldade... Mas, hein? Eu estou um pouquinho indignado com o que aconteceu ali. Eu não identifiquei aquilo como sendo um inimigo. Como vocês podem perceber. Tipo, eles tinham olhos. O que significa que eles viviam. E se algo vive em um videogame, isso significa que ele causa dano. Mas... Mas... Ah... Espera aí. Eu não... Ah! É, é simplesmente um inimigo. O bombom é agressivo. Ah! Quer saber? Bombons naturalmente são agressivos ao seu corpo. Considerando a quantidade de açúcar neles. Então... Yeah! Eu acho que isso é uma lição justa que está sendo ensinada aqui. Oh, meu Deus! Os doces estão tentando me matar. Mas... Mas o meu nível de açúcar no sangue está bem. Por quê? Por quê, doces? Ah! Eu absolutamente amo a expressão do Mickey se agachando aqui. Tem alguma coisa ali em cima. O que... O que são aqueles pixels? Tem... Oh! Ah! Eu descobri. É mais açúcar fatal ali. Ok. Tudo bem. Obrigado, jogo. Ah! Não! A rosquinha! Tudo bem! Esse bolo... Mas... Mas... Ei! O bolo recupera a minha vida? Mas se o bolo recupera a minha vida, por que os doces me matam? Ah! Eu estou confuso. Bolo gigante ali embaixo. Só puramente decorativo. Tem um bolo de pistache ali. Olha, eu sei não. Um bolo de pistache? Provavelmente não. Seria tão radioativamente verde daquela maneira. Isso é corante. Isso parece... Isso parece... Ok. É um balão, um golfinho. Isso é algo que dá pra facilmente identificar, mas... Sei lá. Eu simplesmente acabei identificando aquilo como sendo... Uma linguiça. Absolutamente preciso. Peraí. Ahn... Ahá! É realmente aqui pra cima que eu... Ou eu não precisava ir pra cá, mas eu consigo recompensas. Nós temos moedas. Tem algo sobre isso aqui que tá me lembrando estranhamente de Wario Land. São as moedas. Eu não sei por que eu disse alguma coisa como se não fosse tão óbvio, mas simplesmente o jeito que aquelas moedas vão pra cima é extremamente Wario Land em sua natureza. Essa fase aqui tá bem mais longa do que todas as outras. É impressão minha ou não? Eu não sei. Mas uau! Vocês viram aquela rosquinha ali tendo físicas? Coisa incrível de se ver. Ah, meu Deus! Estamos sendo atacados por chocolates. Ok, eu tenho que... Ah! Oh, não! É um devil! Oh! Oh, não! Oh, não! Eu... Eu não sabia que isso aqui era Mega Man! Eu não sabia que o meu jogo seria Mega Man! Oh, não! Ele até parece um pouco com o Woodman! Ah! O que eu farei sobre isso? Ah, eu não sei! Ok. Ah! Ah! Eu não tenho ideia do que fazer sobre isso. Ok! Ah! Não é assim que se faz. Ok, eu posso ficar aqui. Ganho alguma coisa com isso. Eu não sei. Ah! Eu acho que eu compreendo o plano. Não, não compreendo. Peraí, vamos... Vamos ver isso agora. Começa! Ah! Eu errei! Deixa eu tentar novamente. Meu! E... Isso... É rápido. Ok, eu tenho que pular e arremessar na cara dele, correto? Yeah! E ele fica triste. Ele meio que tem cara de palhaço. Ah! Não tem como desviar ali! Ok, isso aqui é sinceramente um chefe difícil aqui. Chocolate! O último chefe de níveis de glicose, provavelmente. Dá! Não! Isso! Ok, eu tenho que me concentrar, tipo, insanamente aqui. Eu entendo agora. Ok. Lá! Meu! Isso... Isso é mais difícil do que o Yellow Devil. O que é que tá... O que é que tá acontecendo aqui? Isso aqui é um... Isso aqui é um jogo do Mickey. Jogos do Mickey não deveriam ser, tipo... Horrivelmente difíceis. Oh, oh! Vocês viram ali. Peraí. Ok. Ok, isso... Eu sei o que fazer agora. Ok. Sei o que fazer. Isso é bom. Agora a gente desvia. Sempre cai em um bloco exatamente onde você está. Ok. Deixa eu calar a boca. E me concentrar. Uh! Uá! Não. Ok. Três pancadas, como sempre, né? Eu... Não me sinto muito bem sobre isso. Pelo menos é um bloco só de cada vez. E agora estamos em paz. Morra! Oh, ele permanece vivo. Ele permanece vivo. Isso não é bom. Por não! Ok. Ah! Ah! Ok. Estou bem? Ah! Mas... Mas... Oh! Não! Ele está explodindo. Ele está explodindo e se indo. Ok! Joia adquirida, no fim das contas. Isso foi realmente complicado. Definitivamente. Mas... Deu certo. Ok! Primeiro andar já era. E agora a gente pode subir aqui. E só tem duas fases aqui, o que é certamente algo. E agora nós estamos no mundo gigante de simplesmente coisas em uma mesa. Inclusive, um A dançante absolutamente incrível. É A de absolutamente incrível. Meu, isso simplesmente faz eu me lembrar de... Ahn... Ah! 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 Dá pra agarrar isso no ar. Oh, eu meio que... Ok. Tem uma coisa aqui que eu quero fazer. Eu vou tentar. Ou não possível neste exato momento. Hum... Ok. O que é isso? Tem mini-ass. Oh, meu Deus. Ah! Meu Deus. Eu deveria dizer até, inclusive. Ok. Que raiz eu faço aqui? Ah! É só dar uma bundada. Ok. Ahn... Yeah! Ok, tá. Eu poderia ter feito tudo isso funcionar muito melhor. Mas tudo bem. Manda o açúcar para lá e... Que raiz eu ganhei com isso? Nada. Ahn... Eu sei o que fazer aqui. Opa! Ahn... Ahn... Ok. Isso tem um significado. Mas eu não entendo o quê. Espera aí. É simplesmente subir aqui em cima e descer no café? Ahn... E agora nós estamos no mundo do café. Mickey, não! Cafeína é provavelmente fatal para ratos. Oi! Ele pode nadar. Você nem podia nadar no... Castle of Illusion do Mega Drive, na verdade. Eu acho que não, mas... Oh, não! Eu me livrei daquele baú. Triste. E com isso nós chegamos em outra dimensão de coisas em uma mesa que definitivamente é um dos gêneros de todos os tempos que existia em videogames. Só... Só dizendo... Ahn... Oh, não! Eu fiz tudo errado! Oh... Era para eu ter arremessado um baú no outro ali. Ok. Eu nem... Nem tinha compreendido que isso era para ter sido um quebra-cabeça. Mas eu quebrei a minha cabeça. Novamente... É a reação adequada ao que acabou de acontecer ali. Ahn... Hum... Isso não parece o salto mais simples do mundo. Mas era. Objetivamente não é. Oh, não! Viu só? Viu só? Viu só? Viu só? Vocês viram só? Sem dúvida alguma. Ok. Ahn... Agora o aviãozinho foi numa direção um pouquinho mais razoável ali pra mim. Seria legal se tivesse acontecido antes, mas tudo bem. Ok. Isso é uma séria questão de time. Ok. Assim que... Hã? Quer saber? Tudo se alinhou. Ah! 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 E fora daqui! Ok. Deixa simplesmente boing e boing. E boing. Hum... Soltar inimigos não necessariamente faz você ir mais alto. E eu não gosto disso. Eu gostaria que você fosse mais alto sempre. Mas você não vai. Isso me entristece naturalmente aqui. Ah! Não! Sai! Sai de mim! Sai de mim! Uh! Sai de mim! Oh! Pera aí. Simplesmente está logo ali... Ah! As notas musicais são agressivas. Ok. Bom, eu sinto que eu já poderia ter... Subido ali, mas... Eu meio que acabei... Perdendo a oportunidade. Mas... Está tudo... Relativamente bem aqui. Hum... Pera aí. Pera aí. Ah! Você ia até aqui para... Pera aí. O que a gente encontra aqui embaixo? Turururu! Um caminho. Ok. Não foi a melhor ideia do mundo que eu tive. Fazer isso aqui, mas tudo bem. Será que dá para saltar em cima de inimigo? Ok. Quer saber? Deixa para lá. Não sei se dá para você saltar em cima de inimigos enquanto você está carregando alguma coisa, mas isso é algo que não me preocupa aqui. Porque eu vou... Ups! Fazer isso! Ahá! Oh! Você pode terminar a fase sem coletar isso aqui. O que é isso? Ahn... Sonic 1 de Master System? Porque, tipo... E é, eu sei que... Já sabia que tinha uma... Uma similaridade no DNA, mas eu não sabia que era uma similaridade tão forte. Ok. Cair aqui embaixo não vai ser morte, correto? Oh! Que palhaçada é essa, jogo? Que palhaçada foi essa? Ok. Eu vou ser perfeitamente honesto. Isso. Estou confuso sobre o que o jogo quer que a gente faça. Muito, muito confuso. Será que isso aqui está metroidando de alguma maneira? Eu não sei. Deixa eu cair aqui rapidão. Ahá! Eu posso levar isso comigo? Ok, senhor A. Yeah! Seja destruído! Oh-oh. Os mini as persistem. Ok. Com isso, nós podemos seguir em frente. Eu consigo com um bolo e tudo. Ok. Vai ter um chefe aqui no final. Eu não sei. Eu não sei onde terminar essa fase. E o jogo está me dando opções demais. E isso é um labirinto. Espera aí. Isso significa que eu talvez tenha perdido uma joia em alguma outra fase. Oh, não! Ei, espera aí, jogo. Isso é algo que me preocupa. Eu posso talvez não terminar o jogo corretamente. Isso é um... Uh-oh. Uh-oh. Ah. Ok. Isso aqui dá respawn. O que naturalmente significa que eu posso fazer isso aqui. Ok. Eles sabiam que um desastre poderia acontecer aqui. Eles sabiam... Olha só para isso. Olha só para o jeito que isso aqui foi escondido. Eu sabia. Simplesmente essa parede sólida aqui. Yeah. Claro que seria o que é. Ok. E agora... Um livro nos atacará com letras. Espera aí. Ah. Ahá. Isso é surreal. Ah. Bom, não. Não era A. Aquilo era um B. Ok. Tudo bem. Eu só tenho que ser mais inteligente aqui com a minha agressividade. Tudo vai dar certo. Eu tenho que especificamente atingir ele no olho. O que parece realmente cruel. Mas o Mickey não está nem aí. Você vê como ele fica feliz no ar quando ele está prestes a atacar. Ele sabe perfeitamente o dano absoluto que é ser atingido no ar por alguém inteiro. Diretamente em cima da cabeça. Tudo concentrado num olho só. Tipo, isso soa simplesmente tão cruel. Bom, alguns desses gráficos são reutilizados de Sonic 2 de Master System, não é? Eu simplesmente... Por que isso aqui é a fase do Metal Man? Por que isso aqui é a fase do Metal Man? Se tivesse uma escada subindo aqui, isso seria mais ainda. Tipo, basicamente esses inimigos parecem mais bambu do que qualquer outra coisa. Mas isso aqui é tão agressivamente Metal Man. Ok, tem mais uma coisa ali. Com isso nós conseguiremos sete joias no total. Meu, essas segundas fases aqui que a gente está encontrando, meio que acaba me lembrando como se isso aqui fosse um castelo do Wile, de alguma maneira. O que é esquisito. Ok, eu ia testar se eu podia atacar aquele inimigo ou não. Peraí. Cair aqui. Ó, qual é, jogo? Não seja arbitrário desse jeito. Ok, da próxima vez eu vou botar um save state. Toda vez que eu tiver a chance, isso vai ser melhor. Ah! Certamente. Ok. Meu, eu vou ter que fazer uma playlist de jogos de um único vídeo. Isso vai ser certamente algo necessário. Ah, você acaba ficando ali. Ah, o que eu estou fazendo? Por que eu estou me acelerando tanto? Eu fui atingido duas vezes ali. Foi atingido duas vezes só pela minha idiotice. Pare com isso, jumento. Você está próximo de um game over. Não deixe um game over acontecer. Ok. Acabe com esse inimigo. Não deixe ele ser um problema persistente. Ótimo. Ok, eu posso subir? Ahn... Oh, não. Isso... Aquilo ali? Era um desastre. Era uma receita para um desastre querendo acontecer. Ok. Descendo. Maravilha. Eu não sei o que é aquela estrela. Mas eu vou pegar... Pera aí. Upgrade de vida. Que honestamente sugere... Que eu tinha um upgrade permanente que eu não encontrei em alguma outra fase. Oh... Agora o level design faz mais sentido ainda. Ok. Eu... Eu estou compreendendo isso aqui. Este jogo é tão bom. Esse jogo é tão... Tão... Tão bom. E bem feito. E com conceitos bons. E fácil de se entender e etc. E... Utilizar, agarrar coisas ao invés de... Ok. Oh, pera aí um momento. Ahá! Eu tenho que simplesmente ser mais agressivo aqui. Não... Não tinha compreendido que era isso que estava acontecendo. Ah... Ok. Eu tenho que ser mais agressivo, mas... No lugar correto. Senão o inimigo vai reaparecer e não é muito que eu possa fazer sobre isso. Ok. Ah... Tchau pra você. E lá vamos nós. Ok. Lembre-se de utilizar o parafuso agressivamente. Meu, eu vivo querendo segurar o botão ali. Mesmo sabendo que não é assim que você faz. Ah... Que raio é isso? Oh... Eu acho que eu entendo que raio é isso. Que raio é isso. Oh! Bom, uma plataforma abruptamente apareceu. O que significa que... Ok. Essa plataforma simplesmente está operando em um ciclo. E... Eu compreendo... Tal ciclo. Oh... Eu pensei que aquilo fosse sólido. Estamos na fase do Gutsman, a propósito. O que... O que há com... Todo esse level design vagamente parecido que eu estou encontrando por aqui? Eu não sei, mas isso... É tão estranho. Parece que eu estou em um universo paralelo. E eu acho que é por isso que o Mickey tem essa expressão de absoluto choque. Quando ele se agacha. É porque... Porque ele sabe. Ele já viu essas coisas. Ele já viu essas coisas em outros lugares. E ele simplesmente não consegue processar o sentimento de déjà vu que acompanha isso aqui. Isso é coisa demais para a mente do rato mais famoso do mundo. Mas quer saber? Ele simplesmente deixa esse tipo de choque de lado. Porque... Ok. Eu não sei como eu conseguiria agarrar aquilo. Mas tudo bem. Nós estamos lutando contra o tempo. Ahá. E eu entendo precisamente como você enfrenta o tempo. Ok. Era intencional você conseguir atingi-lo no ar desse jeito? Acho que não. Mas tudo bem. Yeah. Oh, peraí. Vibes de Kamek... Kamek? Kamek? De Bowser arremissando umas culpas certeiras. Ok. Isso não foi um game over. Isso não foi um game over. Ótimo. Posso conseguir um game over depois. Mas não agora. Mãe, viva! Ok. Vamos lá. Eu posso me arriscar a atingir esse chefe no ar. Mas eu acho que não é uma boa ideia. Estou lutando contra o tempo. Mas não nesse sentido. Ok. Isso é arriscado. Fazer... Isso ser rápido. Deixa esse tipo de coisa para os speedrunners. Eu só quero sobreviver aqui. Eu tenho zero tentativas. Então está tudo ok. Beleza? Quantas vezes mais ainda vou ter que te atingir? Acredito que mais uma, mas não tem... Ei! Era somente mais uma ali. Eu tenho todas as esmeraldas do caos. E agora eu vou poder me tornar Super Mickey. Ok! Oh! Ok. Eu vou botar um Safe State aqui só para... Para motivos de botar um Safe State. E talvez provocar algo aqui. Ah, será que você poderia sequer chegar aqui se você... Ei, eu ganhei uma vida. Se você estivesse no outro... Eu não tenho certeza. E agora, a última porta. Mickey, você não podia assim... Não, não, não. Isso aqui é um... É um outro castelo. É um castelo diferente encontrado das nuvens. Um castelo com cara de castelo que tem fantasia. É claro que tem thwomps! É claro que tem thwomps no castelo. Ok. Isso aqui é super legal e tudo, mas... Eu quero utilizar um game over. É, é. Foi um game over. Vamos utilizar o... Continue, então... Estamos aqui com três idas. A estratégia foi bem pensada e com sucesso. Não, a estratégia não foi bem pensada. Deixa para lá. Imediatamente perdendo uma vida ali, mas tudo bem. Ok. Eu sei que tudo depende disso. Tudo depende de eu chegar no final sem... Um game over. Que raios... O jogo provavelmente vai... Dar vidas para mim. Então, está tudo ok... Ah... Oh! Isto era o plano desde o início? Ok. Tudo bem. Quer saber? Não reclamo e estou feliz por ter conseguido aquela... Com a moeda ali. Isso é bom para conseguir pontos que irão me dar vidas. O que raios é isso agora? Ahá! Eu posso carregar isso comigo para iluminar o meu ambiente. Interessante. Interessante também que tem duas velas. À invés de somente uma... Mimic! Oh, meu Deus. Absoluta crueldade. Eu não estava preparado. Eu não estava remotamente preparado. Olha, depois dessa eu merecia um bolo inteiro. Eu merecia um bolo inteiro depois de ter sido bambuseado do jeito que eu fui ali. Mas, bom, isso aqui é um castelo cruel de crueldade. Não um castelo bom de tudo ocorrer bem e felicidades. Ah, é só voltar, não é? Oh! Ok. Pensei que eu tivesse sido bambuseado, mas não fui. Está tudo certo aqui. Está tudo ok. E a gente está vivo. Ok. Eu posso subir ou eu posso seguir ali na esquerda? Não tenho a menor ideia. Oh! E temos uma chave aqui. Isso aqui está me dando flashbacks de Asterix de novo. Por que eu pensei que aquilo fosse uma boa ideia? Eu não sei, mas pode ser. Ok, e se... Ok, não, não, não. Não tem. Não tem chance disso ser uma boa ideia. Vamos simplesmente pegar essa chave... E seguir em frente aqui. Ah, não sei se eu posso soltar em cima de inimigos enquanto eu estou carregando coisas. Oh, não! Peraí. Ok, isso foi bem, bem ruim. Poderia pelo menos ter testado, mas eu não testei. O resultado foi bem ruim. Assim como essa música, bem sem graça aqui, para ser completamente honesto. Ok, você só tinha que se apressar mais. Era só se apressar mais, tudo dava certo. Ok. Eu sei que tem um baú. Mimic? Mimic! Eu nunca mais vou poder confiar num baú. Se... Esse jogo já não te ensinou isso... Ah, você deveria... Pelo menos aprender... Com Dark Souls. Ok. A chave voltou ali? Oh! A chave voltou! Por que... Eu fiz um erro terrível! Isso não é um erro realmente terrível. Peraí. Não, é terrível sim. É um erro terrível sim. Ok. O que eu faço aqui? Aranha? Ok. Tchau, aranha. Eu vou simplesmente dar uma volta. Eu vou dar uma voltinha. E isso vai terminar com sucesso, eventualmente. Ok, beleza. Isso aqui... Peraí, eu posso... Ah! Era pra eu ter feito isso. Era pra eu ter feito isso o tempo inteiro. Isso aqui... Era um quebra-cabeça. Oh, quer saber? Eu... Me sinto indignado. Ok. Isso aqui é um pouquinho mais complexo do que eu imaginava. Mas, é, o que eu ia dizer é que... Isso aqui é o tipo de coisa que provavelmente fez muitas crianças que tiveram alugar esse jogo... Nunca terminarem o jogo... Peraí, tem tempo! Eu não cogitei isso, mas absolutamente temos tempo aqui. Deixa eu ver... O que fazer... Nessa circunstância, pra conseguir essa chave? Peraí, eu acho que só isso. Oh. Bom, eu me sinto um imbecil. Vivo esquecendo que o Mickey salta bem alto aqui. Oh! Ou eu não entendi o que estava acontecendo ali. Eu pensei que tivessem plataformas ali. Porque aqueles fantasas não pareciam estar flutuando. Entenderam? Foi somente isso. Ah, jogo? Huh. Oh, isso é preocupante. Suficiente exigir que eu faça esse tipo de coisa. Ok. Mas eu venço. Boing, boing, boing. Ok, ok. Isso tem cara de auto-scroll final aqui. Eu posso nadar nessa água? Ou ela é morte? Eu posso nadar nessa água. Ok. Uuuh! Ok? Aqui eles foram os cavalos marinhos mais assustadores do mundo. Ok. Pelo menos eu sei. E você não é nada agressivo. Ótimo. Conseguimos um bolo. Um bolo que, para falar a verdade, realmente não importava. Mas um bolo mesmo assim. Ok. Você tem que ter um pouquinho de pressa. Um pouquinho de pressa... É o que não te estressa, nesse caso. Ahn... O que... Só como algo absurdo de se dizer. Porque é. Mas tudo de boa. Ei! Mais uma moeda. Último chefe. Não. Era só um segmento mais estressante do que o de costume ali. Isso é uma fase que realmente não é curta. Definitivamente digno de ser chamado de última fase aqui. Ok. Você não é um mímico. Hum. Eu consigo um bolo ali. Eu posso ter desperdiçado algo, mas tudo bem. Ok. Iuuh! Vamos em frente. Eu... Ah! Eu não sei em qual direção eu devo ir. E o Mickey está entrando em completo pânico. Ali como vocês puderam perceber. Mas tudo bem. Quer saber? Siga. Ok. Só causa dano. Não causa muito além disso. Pode saber. Quê? Oh! Quer saber? Valeu a pena absolutamente ter ido pra cá. Ainda bem que eu decidi ir pela esquerda primeiro aqui. Ao invés de seguir em outra direção. Três idas. Três idas pra derrotar o chefe. Que... Ahn... Deve ser melhor do que a luta contra o chocolate. Devil. Eu suponho. Sem saber a realidade. Ai, é isso? Isso aqui é um labirinto. Isso aqui é um labirinto. Isso é... Oh! Isso não é um labirinto, pra falar a verdade. Eu pensei que, tipo, eu tinha que descer em diversos lugares. Não! Simplesmente tem lugares... E é... E é o que eu imaginava. Geralmente, quando... Esse tipo de estrutura existe num jogo... É assim que isso se resolve. Ok? Ahn... Eu vou simplesmente colocar isso aqui e ficar a cegas por um tempo. Iê! Ok. Foi uma boa decisão. Não foi uma boa decisão. Peraí, porque eu posso simplesmente fazer isso aqui, não é? Yeah! Eu ainda tenho um mímico aqui sendo um problema. Ahn... Isso... Não foi muito inteligente, mas serviu. Isso aqui importa. Oh, vocês vão ficar indo e voltando, né? Ok. Sim. Mas não de uma maneira realmente horrível. Ahá! Ok. Oh, não! Uh! Eu estou tão decepcionado comigo mesmo. Mas... Paciência. Ah, a gula. A gula de tentar seguir em frente... Acabou resultando nisso. Ok, mas... Sabendo agora o que fazer... Isso significa que eu vou fazer isso aqui de boa. E eu não vou ser atingido por um mímico. Eu espero, pelo menos. Ok, eu vou ser inteligente. Eu vou segurar pra baixo. Olha só. Olha só isso aqui. Muito melhor... Do que tentar fazer as idiotices que eu queria fazer. Bom... Os baús se foram. Não tenho mais seu auxílio. Paciência. Epa! Três portas. Ok. Temos três portas, portanto... Safe State foi a escolha correta aqui. Que sacanagem! Oh, o que é isso? O que é isso? Oh! Bizarro. Mas... Ahá! Isso tem cara de ser um último chefe, certamente. Peraí. Eu tenho que saltar em cima da sua cabeça ou eu tenho que arremessar barris? Eu não sei. Eu estou fazendo um péssimo trabalho aqui a propósito. Oh! Qual é? Nada justifica um trabalho tão ruim. Eu tenho que basicamente encontrar a minha brecha ali para arremessar o barril, só que eu não estou encontrando a brecha. Ou isso ou eu tenho que saltar em cima da sua cabeça? Ok. Saltar em cima da sua cabeça. Oh, peraí. Ahá! Eu compreendo. Ok. Tira para baixo. Pimba. Beleza. O mundo inteiro brilhou no momento que a pancada registrou. Ok. Tudo bem. É simplesmente questão de ficar zig-zagueando aqui. Oh, aquilo pareceu com como se fosse múltiplas pancadas. O que eu sei que não foi, mas pareceu. Bom, não posso afir... Ah! Ah! Ruim? Ok. Deixa eu parar de ser ruim. Isso é o que importa. Espera aí. Ah! Eu tenho que me apressar um pouquinho mais a propósito. Oh, yeah! Oh! Está atacando com mais frequência? É o que parece, certamente. Ok. Vamos lá. Ahá! Oh, oh! Mais uma pancada e eu morro. Mas será que eu venço também? Ok. Atacar um nessa hora. Atire aqui. Oh! Yeah! Segunda forma? Ou é somente isso? Oh, oh! Oh, oh! Temos mais! Ok. Bom, é a própria bruxa em si. Honestamente, eu não me lembrava se ela se transformava num dragão ou não, mas... Ok, aparentemente, eu sou simplesmente morto por bolas gigantes. Patético, mas tudo bem. Ah, não! Ah, não! O padrão de... O padrão de... O padrão de DVD. O que eu poderei fazer contra o padrão de DVD? Nada. Pelo jeito. Ah! Essa bruxa... Oh! Eu posso destruir bolas! Quer saber? Quer saber? Tá, eu bom, mas ok. Só devo jogar um pouquinho melhor aqui e tudo vai dar certo. Agressividade parece que vai compensar também a propósito. Oh, droga! Sério? Foi atingido pela própria bruxa em si. Isso foi péssimo. Ok, mas tudo bem. Agora, o jogo foi terminado. Incrível a animação de Dr. Wilde. E com isso... Eu pulei o enredo. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz como tanto fez. Estrelando! Mickey e Minnie. E nós temos pessoas aqui. Sem dúvida alguma. Tem algum que eu reconheça? Não. De maneira alguma... Algumas letras aqui estão esquisitas. Mas quer saber? Tudo bem. Ao fim disso tudo, o mais importante é que o Mickey está feliz. E ele não está mais chocado.